16h79, meu Deus, meu carro tá carregado, o dia inteiro, meu Deus, sobrou um de uma que tá madrugada, esse tá doido, escuridão, meu Deus, ó, é uma colheada que tá ali, ó, eu vou ficar sem bateria, já, 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 tomaram que falta bateria amanhã lá em casa, eu vou botar em casa, vou fazer de tudo pra ir até em casa, porque senão eu vou ficar empenhado na estrada, é possível, ou eu vou pra cá, barra, agora vamos dar, estamos alimentadinho, já deu o horário da marginale, levezinho, nossa senhora do céu, mas isso é um tirão, não vou dizer que eu não vou parar, porque eu não tenho água, eu não vou lá comprar, tô com preguiça, aí eu acho que eu vou dar uma paradinha mais pra frente, pra pegar uma aguinha, né, tá bom pegar uma aguinha pra jogar na cara de madrugada, se der sono, cê tá doido. Plim, 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 tá sobrou um lancho, não, tchau, não, porque, meu Deus, cê tá doido, olha essa lua, gente, tô aí com o carro vazio, ó, aqui na Via Verde, agora eu vou, dez horas, vou lá em casa, vamos lá, tomar na frente, sei lá, aí depois, vamos ver onde é que nós vamos encorregar, com certeza, aí vai sair uma farinhazinha, né, que ele vazio cedo, quase certo, quase certo, que é uma farinha, aí tá bom, não tá compensando carregar mais madeira, eu, pra mim, ó, eu preferiria carregar só farinha, claro, a farinha tem lugar que é umas buchas de cama, mas, pelo menos é leve, né, agora a madeira, o cara tá indo, ó, nós temos carga na madeira, ali, que nem essa carga que eu subi ontem, antes de ontem, é, 20 mil quilos, dois, dois, duzentos e dez, de frente, a farinha, o cara vai com quatorze, quatorze e meio, e tá, dois mil, tipo, é duzentos pila de diferença, né, duzentos pila pra mim, não dá muita diferença, né, e, e, daí o cara fica passando trabalho, de carga pesada, de bater do lado, e, e, é, isso que não aconteceu, muito estresse, uma poupou, recorna, e eu gosto de andar levezinho, né, que nem agora, ó, vim com a meia verde, ó, mil e trezentos pila, quatro mil quilos, o cara carrega, lá, na, na NBA, lá, mil e duzentos, pra vim com quinze, quatorze, não, tipo, ah, dá cem pila de diferença, mas, pra mim, é bem melhor carregar um via verde, que é levezinho, o cara não se, te odeia tanto, faz média, coisa arada, se o cara carrega, vai me dar um, não vem melhor, tu é doido, acho que vai dar até de dar um grau no carro, aí em casa passar mais água, tirar a poeira, tu é doido, e, daí, avisar o mar, se tem um vazio, né, Pra ver pra onde é que nós vai Libera nós, Jorge Vou pegar uns Não sei do que você chama isso aqui Guala gata, enforca gata Guala gata Guala o caminho E o pequenininho tá lavando dele, né? É? Ó, tem uma escanha Ó Essa panela não é minha? Não? Só pra ver Não quer lavar o meu pra mim? Tá? Apagando bem, perigo não tem Cê tá doido Vou arrumar aqui que escapou de novo Aqui, ó Seguirinho Ai, ai, ai Vai, tem que ir Ah, meu Deus Peguei uma cancela ontem, ó Não abriu? Vem Pensando no estouro Leidinho para o estouro lá embaixo Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, meu amigo Tem que voltar aqui Ai, ai Fiquei afiar essa minha faca Não tá valendo nada Eu sou pra galera Botar esse também Ai, ai Agora vai dar boa Desencaixa lá embaixo Lá Tava pecinha lá Tava valetinha Tem que encaixar lá Deixa eu ver, ó Tá quebrando também Não Não vou conseguir encaixar Tá mal Bonito Aí Tá tudo torto Aí Tá fixo agora Agora é só botar os desiguala gata aqui de novo E ficou original o balu aí Ele ia lavar o caminhão Mas o pequenininho tá lavando dele Então não vai dar Só uma água talvez Vai tirar a poeira Aí, ó Ficou Original Fábrica Meio aqui Só aí Só original mesmo